Pronto, agora vamos lá, boa tarde para todo mundo. Vamos começar mais uma coletiva com o técnico Lisco aqui em Poranga. Boa tarde Lisco, boa tarde em tudo. Eu estou até conversando com o Fabinho há pouco, porque o campo do Domingão tem uma característica interessante. O Ceará jogou lá, não conseguiu vencer. O Fortaleza jogou lá e acabou perdendo a partida. Até que ponto faz diferença o campo do Domingão realmente? O que se pode fazer para que ele não prejudique, não venha a trazer prejuízo à equipe do Ceará? Mas teve time que a gente ganhou lá, né? Horizonte eu acho que ganhou lá, Floresta, ganhou lá. Acho que foi assim que eles falavam os dois principais favoritos, assim, eu acho que é isso, né, Dali? Não, sim, eu vejo assim, o que tem mais dificuldade é o jogo à noite lá, né? Com a iluminação, né? A iluminação realmente é um pouco deficitária, né? Ela é baixa também, ela bate no outro. É um campo grande, bem largo. Todos os campos aí passaram pela regulamentação, né? Pela dimensão, para deixar todos iguais, mas não sei se isso aconteceu lá no Domingão também. É um campo bem grande, mas nós não temos que ficar falando muito de campo. O campo é igual para nós, é igual para o Floresta. Nós temos que estar preparados para jogar em qualquer lugar. O Ceará sempre, né, pregou isso, né, de aceitar o desafio onde é que tem que ser, né? O jogo foi marcado lá, me parece que o Floresta mandou uma série de jogos lá como mandante. Então, o regulamento pede isso, vamos lá jogar, encarar esse ótimo time do Floresta, né? E tentar passar por cima dessa dificuldade, principalmente a Lusco. Teve muitos jogos lá esse ano, né? O Horizonte jogou, o Floresta jogou, nós jogamos, o Fortaleza jogou. Choveu muito também aqui, tem chovido muito, né? Talvez a outra vez que eu estive aqui, em 2016, o março não foi tão chuvoso, né? Dessa vez sim. Então, o nosso campo aqui também já está um pouco mais mole, né? Mais solto, o próprio Castelão também, né? Também mudou a gestão no Castelão, a manutenção também mudou, né? Então, são todos detalhes aí importantes. E nós temos que superar todas as circunstâncias que envolvem essa partida amanhã. Por isso que, não bastando o fator campo, né? E o quanto dele é ruim, tem a questão da iluminação, que você disse, inclusive. Ia treinar um pouco mais tarde, com a iluminação daqui, para tentar dar uma adaptada. E são estádios semelhantes, o da partida de quarta e também o de sábado. Deu para dar uma organizada dentro do que tu esperava? Deu, deu, né? A gente está com muita dificuldade de treinar, né? São muitos jogos, é quarta, sábado, quarta, domingo, a maioria é quarta, sábado, né? Mas consegui ontem fazer, organizar um pouco, trabalhar em cima do time do Floresta, claro que não há muito tempo, né? E lá no Cornelio de Barros, que é o estádio Salgueiro, eu conheço bem, já tive umas três, quatro vezes lá. É bem difícil de jogar também. O calor é muito forte também, né? O piso também é o campo mais alto, apesar de ser uma grama, né? O campo é fechado, mas é uma grama diferente, o jogo fica mais lento. Tem a famosa buzina também, né? Do Tarcísio, que realmente, para quem já foi lá, incomoda mesmo, né? Você se comunica com mais dificuldade. Mas são dificuldades das competições, né? São as competições que a gente joga, são os palcos, né? Que são marcados para a gente participar. E nós vamos decidir duas competições em dois estádios, né? Do interior. E eu acho que não é só nós, né? Acho que todas as equipes aí nesse campeonato regional, tenho visto aí alguns jogos do Mineiro, do Gaúcho, do Carioca, do próprio Paulista e vários campos do interior. Claro que o Paulista com um pouquinho mais de qualidade, né? Todas as federações têm cuidado isso, melhorados a condição do gramado pelo espetáculo. Então os regionais e estaduais são assim e têm essa característica. Liska, boa tarde. Boa tarde. Liska, você tem feito alguns jogadores que estão jogando, voando em campo, digamos assim. O Samuel é um deles, na lateral direita. O Juninho, né? E também o Ricardo Bueno, agora aparecendo. Agora o que tem mais chamado a atenção no teu meu campo, chama-se uma peça Fabinho, né? Nesses últimos jogos, Fabinho tem se destacado muito. O que é que você tem feito, o que é que você tem dito para esses jogadores renderem tanto nos últimos jogos? Não, o Fabinho tem participado muito bem todos esses jogadores que você falou. Graças a Deus tem nos dado uma boa resposta. O time chega bem nas duas competições, né? Invicto nas duas, com mais de 70% de aproveitamento nas duas, né? Agora no estadual não tem mais vantagem. A vantagem nossa é de dois placares iguais. Mas na Copa do Nordeste, por incrível que pareça, não estamos desclassificados, né? Essas coisas do futebol brasileiro. Eu também tenho observado em outros estaduais aí também, né? A dificuldade de interpretação dos regulamentos, né? No Carioca é um absurdo, né? No Paraense, o primeiro não está classificado, mas o quinto já está. O Paissandu não está classificado, mas o quinto, porque dá outra chave, também já está. No Paulista, a quarta melhor campanha que é a Ponte não está classificada, está fora da competição. E na Copa do Nordeste, por incrível que pareça, eu tenho o Leston Júnior no Facebook, na rede social. E no domingo pós-jogo, ele estava cumprimentando o time dele pela classificação antecipada, após uma derrota. E nós que vencemos o jogo e temos 74% de aproveitamento, 15 e 21, não estamos classificados. A sétima e oitava campanha da competição, que é o Fortaleza e o Santa Cruz, estão classificados. E as seis primeiras não estão. Aliás, a primeira também está, né? Que é o Botafogo, né? Então, meu amigo, está difícil de entender, viu? Quem faz regulamento de competição aí, vocês esse ano sublimaram. Conseguiram valorizar quem perde e classificar quem perde e quem faz menos pontos. Esses já estão classificados. Então, vamos trabalhar para superar isso também, né? Porque a nossa chave encurou muito. Em relação aos jogadores, o Fabinho cresceu muito esse ano, pôde fazer uma pré-temporada, pôde trabalhar bem. O ano passado, se você lembra, né, Marquinhos? Ele teve uma lesão, né? Serginho, você me chama Marquinhos, é o Serginho. E sempre ele teve uma lesão, né? E ele já vinha de uma outra lesão, que ele colocou uma placa no tornozelo. E o ano passado ele ficou quase que 50 dias parado. E o ritmo da equipe acelerou. Quando ele voltou, ele estava um pouco abaixo. Agora, esse ano, ele conseguiu retomar. E era o Richardson também, né? O nosso titular, que dificilmente ficou fora de alguma partida, né? Esse ano, o Fabinho retomou. No início, a gente estava com o Edinho e Juninho, né? A partir do jogo contra o Vitória, a gente estabeleceu a entrada do Fabinho, mantivemos. E ele tem dado um bom resultado também, boas combinações pelo lado direito, com o Chico, o Samuel, o Leandro, quando joga. Faz um trabalho importante de cobertura também para o Samuel Xavier, né? Que é um jogador que a gente usa muito na parte ofensiva e pela característica também. É um cara muito assertivo, muito bom de grupo. E eu estou bem feliz com o trabalho dele, né? E graças a Deus a gente vai conseguindo evoluir alguns jogadores e dando condições para eles, né? Porque o ano passado, eu acho que não faz nem um ano, quando eu cheguei aqui, nada prestava aqui, né? Nada prestava. As pessoas têm memória curta, né? Não faz um ano isso. Eberson não prestava. Richardson era um horror. Felipe Diora nem sabia quem era. Quem mais aí? O Arthur era contestado pra caramba. Não fazia gol na Série A. Quem mais aí? O Carlos era um horror. Leandro Carvalho, meu Deus do céu. Então, o futebol, ele é assim, né? Os resultados ajudam também os jogadores a ganhar espaço no mercado, a crescer, a serem valorizados, a ponto de serem negociados, né? Com todo aquele cenário que se desenvolveu aqui no ano passado. É quase inacreditável que nem um ano depois você vê que tem as maiores transações do futebol cearista da história foram feitas aqui no Ceará. É quase que inacreditável isso. É verdade ou não é, Carlos? Sim. É quase inacreditável isso, né? Menos de um ano atrás, hein, Trovão? Menos de um ano atrás. Ninguém valia nada aqui. Então, o Bueno também há pouco tempo atrás também não valia. Mas ele fez dois gols na quarta, ele fez um gol, então é mais fácil, né? Depois dos resultados. O difícil é ter convicção quando está na dificuldade. E o futebol é convicção. E nós temos a convicção que nós temos um bom grupo, que nós estamos crescendo. Viemos fazendo boas partidas. Fizemos um bom jogo de novo contra o Santa Cruz. Tivemos dificuldade, tivemos, porque o Santa Cruz se mostrou um time organizado, competente, bem estruturado, boa circulação de bola. Eu gostei muito do que eu vi. Mas nós ganhamos um jogo de 3x1, na verdade, né? Na verdade, o Ricardo Bueno fez dois para valer um, né? Porque aqui no Castelão, por incrível que pareça, as arbitragens têm nos atrapalhado muito, né? Já foi assim no jogo contra o Corinthians. Um gol impedido, foi validado, e agora um gol legal, que foi anulado. Então, espero que isso não perdure muito também para o Ceará, né? E que a arbitragem tenha um pouco mais de felicidade na hora dos lances decisivos, né? Porque foram dois lances decisivos, e os dois foram contra o Ceará. Você falou do Ricardo Bueno, o futebol, ele é bom, né? Alguns taxas, eu não vejo bem por aí, mas os caras, ah, é bom para o Carraquista, porque o jogador já é contra o Estado, amanhã ele é ídolo. Eu não rezo muito por essa cartinha, não, mas muita gente fala disso. Mas é o que eu estou falando, eu sei que você falou do Ricardo Bueno, eu já estava aqui pensando em fazer a pergunta com relação ao Ricardo Bueno. Na, vou usar aquela termologia que você usa para a gente aqui, na história da meritocracia. O Ricardo Bueno está inserido na onda do mérito para esse jogo de quarta-feira, Lista? O que você acha? Eu acho que sim, mas eu tenho que perguntar a você. O meu achar que não vale muita coisa, não, né? Pô, claro que vale, porra. Você é um cara experiente como você, quantos anos você tem de bola aqui? 34. Porra, não vale? Está louco? Você é experiente. Você sabe quem vai jogar. Você não é bobo. Está respondido? Completamente. Então, está bom. Ô, Lista, o Ceará nos últimos anos tem tido 100% de aproveitamento nas semifinais. Chega semifinal, você classifica para a final. Isso, de alguma forma, pode ser bom para você? Tipo assim, mais uma coisa para você falar para o time, ou para o jogador pensar, ou para a torcida se animar, ou é só a história para a gente contar? Ah, mais estatística, né, Trovão? Até nem sabia disso, né? Você que estava informando agora, né? Mas o Ceará tem um histórico muito forte, né? De campeão, de campeonato cearense, né? De chegar em final e ser campeão. Eu não sei quantos títulos nós temos, mas são... 45. 40 aí? 5. 45 títulos, né? É título pra caramba, né? É uma história de títulos. Se você for ver semifinais e finais, então, vai quase... Eu não sei se já teve alguém que ganhou o campeonato fora Ceará e Fortaleza. Teve, né? Que também já teve essa proeza, já ganharam... Quatro times ganharam o campeonato. Em 1992, né, velho? Ah, é? Em 1992 teve quatro? Ceará, Fortaleza, Tiradentes e... Aqui acontece de tudo. Aqui tem isso. Eu achei que o Ceglanesco estava... Você está reclamando de barriga cheira, Ceglanesco. Foi de Olímpico. Tinha um que estávamos discutindo até agora, hein? Tinha um que estávamos discutindo até agora, de 2000 e não sei quando. 2003. Ah, foi em 2012. Em 2012, mas nós já estamos em 2019. Ah, esse aí que eu vi a discussão. Mas e se mudar, vai voltar? Dá essa volta Olímpica, mas dá de volta. Todas as instâncias. Ah, já foi. Você viu um campeonato aqui que o Ceará ganhou um jogo que eu falo da Leste, quem foi o campeonato da Leste? Tem isso. Tem isso. Ah, bom, não está perto, não. Está apertando. 2004. Vista, boa tarde. Parece que eu não terminei, tivesse falado que ia para o Trovão aqui, né? Desculpa aí, Trovão. Não, não pesa muito, cara, sabe? Acho que é um grande desafio para a gente, né? Um grande desafio para o Floresta também, para o Fortaleza, para o Guarani de Sobral. As quatro equipes muito interessadas em fazer uma final. Seria muito bom para o Ceará, para nós profissionais, para a torcida, como seria para o Floresta, para os quatro envolvidos, né? Então, a estatística, ela não entra ali no campo, é nos 180 minutos. Nós temos uma pequena vantagem de jogar por dois resultados iguais, mas eu acho que é o que vale a isso, né? O desempenho das duas equipes agora, nesses 90 minutos. Tudo que já passou, não entra no campo. O que vem para frente, nós não sabemos, é viver bem esses 90 minutos aí. Fazer um grande jogo contra o Floresta, respeitar demais eles, né? Porque realmente é um time bem qualificado, né? Um belo trabalho do Paulinho e Kobayashi. Um time com várias variações táticas, né? Bons jogadores. Já é um trabalho que já vem se consolidando aqui no cenário regional. Não é de hoje, né? O clube vem evoluindo muito, sempre chegando também nas semifinais, louco para dar uma beliscada. Então, vamos tentar adiar isso mais um ano aí para o Floresta, para que a gente consiga chegar na final. E lá do outro lado também, quem for superior, que vença e que seja um grande final de campeonato para as quatro equipes. Lisca, boa tarde. Você tem um jogador, claro, todos estão em ascensão, mas tem um que está sendo muito contestado, que é o Roger. Qual tem sido o papo do Lisca com esse atleta? Um papo de confiança, né? Um papo de tranquilidade, um papo de valorização do profissional. De analisar bem a situação, de ver como que ele está se portando dentro do campo. Ah, muitas vezes está com a dificuldade de fazer um gol, mas está trabalhando de uma outra maneira. E a profissão, tem quatro profissões aí que são mais complicadas no futebol. Então, o presidente do clube, o treinador, o goleiro e o centroavante. Esses quatro aí, a cobrança é forte, né? E a gente tem trabalhado em cima disso, né? Muitas vezes é importante você dar um passinho para trás, para dar dois para frente, né? Dar um pouquinho mais de tranquilidade. O Bueno vem fazendo, entrando muito bem. Os dois têm uma relação muito legal. O Roger é um cara muito profissional, muito experiente. Sabe analisar também a situação, o contexto, tudo o que envolve. A gente teve uma conversa muito boa ontem, muito boa hoje. E o Roger vai nos ajudar muito ainda, pode ter certeza. Talvez nesse momento ele não inicie o jogo. Mas lá contra o Salgueiro, contra o Corinthians, ele com certeza vai aparecer na equipe. Ou começando o jogo, ou entrando. E nós vamos recuperar uma situação aí que eu tenho certeza que tem qualidade, tem potencial para ajudar muito o Ceará. E nós vamos buscar isso. Ulisses, boa tarde. Já que o Carlos vamos perguntar a respeito do Ricardo Bueno, vou perguntar aqui para como derrubar tudo aqui do Estado de Zé. Para inteirar o time. Para fazer inteira. Para fazer inteira. Leandro Carvalho, volta. 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 Estou fácil hoje, né? Hoje você está bem mozinho. Mas vocês perguntam, eu respondo. Fazer o quê? Dentro do jogo desse último sábado, na segunda etapa, quando você fez as alterações com a entrada do Wesley, com o Ricardo Bueno, o time ganhou uma força ofensiva diferenciada. Acho que nesses últimos jogos do Ceará, esse sprint, esse contra-ataque, tanto que o segundo gol sai de uma jogada dessa. Jogada bonita, no sinal. Bastante rápida a jogada. Mas já no primeiro tempo já teve várias. Eu estava olhando ontem, hoje de manhã, eu estava olhando mais de uma vez o jogo. E eu gostei muito disso que você está comentando, Rodrigo. Nós tivemos várias transições rápidas, lembrando o nosso time do ano passado. E uma coisa que eu comentei com vocês aqui em algumas entrevistas, né? Que a gente estava com um padrão legal de circulação, mas faltava essa agressividade, essa entrada mais agressiva. Mas já foi também no primeiro tempo. Até um pouco antes do extra e do Ricardo entrar, nós roubamos várias bolas e chegamos rápido na frente, né? Que é uma situação muito importante no futebol moderno, né? Porque você pega ainda a defesa do time adversário desestruturada. Eles vêm num processo de fazer o jogo, de se expor, de se abrir. E se você consegue agir rápido, é melhor. E o Wesley realmente deu isso. Tem duas puxadas de contra-ataque dele. Uma que ele atravessa quase todo o campo e serve. Ele serve o Ricardo até e tem a opção do Bachola. A bola até não foi perfeita na hora da servida. E teve o lance do gol também, que ele deu o tempo da jogada. Bem parecido com o jogo lá do Atlético Paranaense, lembra? Isso. Ele levou, podia ter metido a bola para o bichado, ele segurou mais um pouco e aí ele deu. E agora foi de novo. Ah, mas aí ele levou mais um pouco e aí ele deu. E o Ricardo teve a qualidade para um contra um. E para inserir na pergunta, eu acho que ele já tem condições físicas de ser titular. E outra, que floresta é esse que vai enfrentar o Ceará? Como você sempre detalha bem, o goleiro, o atacante. Que floresta é esse? É um mistério para mim também. Eu tenho olhado os últimos jogos dele e o Paulinho tem variado, né? Taticamente, tem variado. Esse jogo do Fortaleza ele jogou de uma maneira bem diferente do que ele vinha apresentando. Já apresentou duas linhas de quatro, já apresentou 4-1, 4-1. Nesse jogo ele apresentou um sistema que eu estava olhando o jogo para você fazer a leitura. Não sei vocês que fizeram o jogo, mas a leitura é bem complicada. Pelo menos a nível do que eu vi, Liska, um time entrava no 4-4-2 sem a bola. E quando estava, pelo menos do que deu para observar, né? Quando estava com a bola, partiu num 4-4-2, mas quando se defendia, se defendia num 3-5-2, muito forte. Inclusive tinha um camisa 11 que quando saiu a escalação a gente colocou. Esse cara aqui vai ser atacante. É o Alisson. De repente, quando começou o jogo que o time perdia a bola, ele estava lá no meio da zaga. É, o Alisson, o Caça-Rato e o outro, eu sempre me esqueço, o zagueiro pelo lado direito é Genildo, Geneildo, uma coisa assim. Pois é, e aí é um time cheio de variações. Três zagueiros, os dois laterais. Regineldo. Regineldo, o Regineldo, o Caça-Rato e o Alisson, foi o trio de zagueiros que ele usou, né? Usou os recados pelo lado, o Dudley pelo outro, né? O Edson aberto do lado, o André Tavares do outro, né? O René, tipo um falso 9,6 com o Talisson e com o Marconi, que é o capitão do time, né? Quando perdiam a bola, fechavam uma linha, muitas vezes, de 6, muitas vezes até de 7. Um 7,3. Ficavam algumas situações no jogo. Bem dinâmico. Entraram muito bem no campo do Fortaleza, usaram muito bem os três zagueiros para articular o jogo, por incrível que pareça, né? Os dois alas bem espetados. O lateral esquerdo, impressionante. O Marconi jogou bem mesmo a partida, né? Impressionante, muito bom. Eles foram bem na partida, cara. Realmente, o que vocês tinham falado do jogo, foi um jogo difícil para o Fortaleza. O Fortaleza se sentiu um pouco nervoso também na partida, porque tinha obrigação do resultado. Não conseguiu agredir muito a marcação, né? Mas no outro jogo, já recente, eles também já jogaram de uma outra maneira, se eu não me engano, foi contra o Horizonte. Aí com duas linhas de quatro, mais por dentro. Então, eu tenho que me preparar para uma série de situações. Estou trabalhando muito para essa partida. Trabalhando muito com os jogadores a nível de observação. Para a gente não ser surpreendido e estar preparado para uma série de situações que o Paulinho pode usar, né? E vamos ver, né? Vamos tentar neutralizar eles bem. Não ser surpreendido por essas movimentações. Estar preparado para as variações. E jogar com qualidade quando a gente tiver a bola. Mas é um time que se você deixar jogar, não marcar, fica muito difícil. Então, nós precisamos marcar, transitar rápido também. Aproveitar alguns espaços que eles possam deixar depois da nossa roubada. Lista, você falou no começo da coletiva que... Fazendo um parâmetro, né? Do ano passado para esse ano e tal. E eu lembro que ano passado, quando você chegou, pegando uma equipe... Não, foi você que montou. Na situação que estava na tabela, que além de todo o trabalho que você fez, você precisava dar uma injeção de ânimo. O que mudou daquele ano para esse ano, onde você pôde iniciar o teu trabalho, indicar os jogadores e fazer o teu trabalho? Ah, e você não me respondeu do Esclay, viu? Estou esperando. Ah, do Esclay eu vou responder. Ainda não tem, ainda não tem, né? Ainda não pode, já jogou 45, né? Mas ainda não foi liberado para mim para iniciar uma partida, né? Se iniciar, é uma substituição certeira, né? Provavelmente no intervalo e não é... Prefiro utilizar de uma outra maneira, né? Mas já está quase, já está quase para 70, 75, aí... Vamos ver se já para o jogo contra o Salgueiro, contra o Corinthians, de repente ele possa iniciar a partida, né? Então, acho que é isso, né? Bom, o que mudou? Mudou a situação, obviamente, né? Os jogadores que eu indiquei, não, os jogadores que o clube ficou, né? A gente participou todos juntos dessa montagem. Eu vejo algumas vezes, algumas entrevistas. Há os jogadores que o Lisca, há os jogadores... Aqui é só o clube, é só o Ceará, né? Todos os jogadores que vêm, é uma unanimidade entre presidente, treinador, gerente executivo, coordenador e comissão técnica, né? Ninguém vem aqui com ela abaixo de ninguém, ninguém impõe nada para ninguém. Tudo é um trabalho de persuasão, de convencimento, de definição de perfil e de contratação, né? Então, acho que isso é importante. Mudou muito a equipe, né? Nós mudamos, né? Nós perdemos o Everson, nós perdemos o Felipe Jonathan, nós perdemos o Richardson, nós perdemos o Leandro Carvalho, que voltou agora. Nós perdemos o Carlson, o Juninho Quixadá, que ainda não voltou, né? Perdemos o Arthur, perdemos oito jogadores. O Thiago Alves, que agora que está voltando também. Nós permanecemos com o Samuel, Xavier, Luiz, Otávio e Juninho. Três jogadores, né? Agora que o Leandro está voltando, o Quixadá ainda está... Vamos ver agora esse novo exame. O Wesley voltou, mas o ano passado participou pouco, né? O que muda também as competições, né? O nível dos adversários, a exigência. Antes era para uma permanência, agora é para uma conquista. Uma sequência de trabalho. Uma início de trabalho visando também a Série A. E aí, podendo já trabalhar durante todo o ano para colher os frutos ali na competição principal. Isso é importante também para o treinador. Então, uma série de mudanças, né? Que são diferentes, né? De um ano para o outro. Mudou bastante o grupo. Eu estava fazendo o levantamento. Eu tenho 16 jogadores remanescentes e 15 novos. Bem dividido, né? Na equipe que jogou o último jogo, se eu não me engano, eram 6 remanescentes e 5 novos também que chegaram. Bem dividido. Está quase 50%, né? Então, tudo isso mudou. O clube mudou muito também. A nível de estruturação está melhorando muito. A nível de investimento, a nível de crescimento, a nível de um segundo ano de Série A, de relação com patrocinador, com contrato. Administrativamente, né? Está mudando toda a relação de sócio-torcedor, das lojas. Mudou bastante coisa, né? Graças a Deus, quase tudo por positivo. Obviamente que sempre tem uma coisinha negativa ali ou aqui. Mas eu acho que a gente evoluiu bastante. Está crescendo bastante. E temos boas perspectivas, né? Para finais dos campeonatos. Tentar nossa classificação para a final no Cearense. Tentar nossa classificação para as quartas no Dornestão. Não perdemos nenhuma partida. Temos jogado bem. Hoje temos o respeito da mídia nacional, né? Pela maneira que o Ceará joga. Então, acho que é isso. Mudou uma série de coisas, mas é tudo uma evolução, tudo um trabalho, tudo uma construção que a gente espera colher forte esse ano no final da Série A. Valeu, Lisca. Mas a melhor peça da engrenagem ficou... Obrigado. Lisca, olisca. É, Lisca. Você que é mais amigo dos atletas. A gente ficou sabendo no começo do ano do Carlson que ele teve um problema sério. Como é que está ele? Está super operado, mas foi no ligamento. É seis meses. Seis meses? Foi no joelho? Foi no joelho. Foi. No primeiro treino. Cara. Valeu, Lisca.